Oi gente, sextou por aqui, a gente está de caminho para a França, mais uma escapada de um fim de semana aí, bora lá com a gente Bora, sextou! Tchau, tchau! 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 dessa trilha de hoje, gente? Essa trilha que a gente está fazendo, ela começa com a altitude de 1.100 metros e vai até 1.520, ou seja, 420 de desnível positivo que a gente vai subir. E tem uma distância de 7 quilômetros, mas é 7 quilômetros ida e volta, ou seja... É uma trilha bastante curta, mas é um pouco pesada porque, como se diz, o desnível dela é em poucos quilômetros, então a gente tem que ir bastante. Então acompanha aí com a gente. Bora! Tchau! Tem uma cachoeirinha dando uma refrescada aí, amor. Tá quente. Começou o dia chuvoso, mas tá quente agora. Bom, a gente tem um carro bem aqui, então a gente já subiu isso tudo. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Subidinha brava. A gente já tá quase chegando. Esse tipo de sinalização aqui, ó. É como se fosse um X em branco e vermelho, é porque aqui é um caminho sem saída. Tá vendo aqui? Quando é um caminho de seguir, são sempre dois traços seguidos. Isso é bom porque às vezes a gente acha, ó, tem duas opções de chegar, então tem sempre que ficar de olho nos sinais. Gente, olha essas vistas. O Felipe tá até parado ali pra poder apreciar, admirar. Olha só. É uma pena que não dá pra ver a dimensão no vídeo. Bem bonito. Chegando no Ibon. Ó, no Ibon não, no lago, né, gente? Porque Ibon é na Espanha, que é o nome que eles dão pros lagos lá. Quase lá já. Falta pouco. Pra você ver que ponte mais bonitinha. Tá vendo, né? O lago vai tá aqui nessa parede, nessa contenção. Aí aqui nessa bifurcação a gente pega pra cá, tá vendo? Tem um refúgio. Que é aquilo ali. Que tem disponível várias coisas. Restaurante, coisa pra beber, comer. Olha, gente, não sei se dá pra poder ver pelo vídeo, mas olha, você vê, forma umas cachoeiras. Com a água de gelo, né, da neve. Nossa, que maravilha. Misericórdia, gente. Olha aquilo ali. Meu Deus. Que lugar bonito. Chegamos aqui, gente. Olha o refúgio. A parte de trás dele, né? Olha a força que dá essa água. Olá. Olá. Nas mesas eu vou poder tomar água. Aí o refúgio, pelo jeito, tá fechado. Começou a outra temporada. Mas olha isso, gente Que maravilha Desde a gente até Boca aberta Boca aberta A gente acabou de comer agora aqui E o caminho de volta é o mesmo Então a gente não vai gravar outra vez A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Mais uma trilha com a gente Se inscreva no canal para seguir acompanhando As nossas aventuras E nossas redes sociais também Um abraço A gente se vê na próxima Até mais E aí 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 E aí